Mãe, o que você tá fazendo aqui, esse papelinho? Caderneta? Você é anotando dívida dos outros? Não, não é dívida não, eu tô anotando aqui, porque quando eu chego no supermercado eu esqueci que eu tenho que comprar. O que você tem que comprar? Eu tô anotando aqui, eu tenho que comprar uma natalina, né? Por quê? Que a trânsito fica na gaveta, chefe? É, que acaba com os insetos. E lustra móveis, bica borneira de sódio e um rolinho daquilo de passar assim na roupa, tirar as frumas. Aí você anota aí, porque na cabeça não... Ah não, minha cabeça já não tá muito boa. Chega lá e esquece tudo. Ô Tereza, aceita um cafezinho? Vou lhe pegar um café pra nós, acabou de sair. Vou arrumar um bezerrinho pra você. Já tá quase boa pra tirar leite, né? Arrumar um bezerrinho pra não tirar leite. Cafézinho. Tomar um banho de piscina. Vai não, mãe? Valeu. Tá um calor, né? Vamos tomar café. Ah, não tem horário não, né? Clima pro café. Pode ser calor, pode ser frio. Tomar banho de piscina. Agora vamos torcer pra não... Pro cabelo não ficar verde, né? Quer falar pra mim que o... O trem da piscina deixa o cabelo verde. Essa música é boa demais, né? Eu entrei nessa piscina aqui umas três vezes. E eu nunca liguei esse trem aqui. É, a cascata, né? Vamos ligar pra ver como é que é? Perdei conta, tem que chegar lá perto. É bom. Aí, ó. Peguei a cascata. É bom, viu? Tô aqui, olha aqui pra ver se ficou verde. Mas não ficou verde não. Se não ficou até agora, né? Acho que não fica mais não, né? Vai tempo que eu não venho nessa pracinha. Fazer mais treino nessa pracinha, né? Vem aqui tomar meu tereré. Vai ter um sol. Bom dia pra vocês. Como é que tá as coisas aí? Já pro Maro. Bom demais. E o carnaval, pra onde vocês vai? Pra onde vocês vai no carnaval? Vocês já decidiram? Aproveitando o dia na rosa aqui, que amanhã eu vou viajar pro lugar onde a Abrama me chamou pra passar o carnaval. E muita gente acertou. Inclusive, vou pôr aqui um cronômetro pra revelar pra vocês pra onde é que eu vou, né? Pra onde é que a Abrama vai levar eu pra passar o carnaval. Vem aí, ó. Os mi. Pra ver se vai vingar, né? Pra nós fazer umas pamonhas logo, logo. Ó o tamanho que tá. É. Deus abençoe que vai dar pelo menos umas cinco mãos de mi, né? Pra nós fazer umas pamonhas. Vou ter que parar pra carregar o celular. Você entra aqui no chão, o piso tá geladinho. Pensa que tá bom. Aí bateu num vento. Até a Tiana deitou ali também. Fazer companhia. Foguetinha, você já almoçou? Já? Hein? Passa um cafezinho lá pra nós. Cafezinho, Foguetinha. Foguetinha. Passa um cafezinho lá pra nós. Passa, Foguetinha, um cafezinho lá pra nós. Depois do almoço. Sombra do pé de manga é bom, né? Ó, eu lembro na infância, tanto que eu subia no pé de manga. E passava de um pé pro outro. É bom, né? Ó. Não sei como é que não caía desse trem. Tá de menino é custoso, né? E, Tiana, que coragem que nós tá, hein? Você sentada aí, deitada, né? Eu aqui na rede. Olhando pro pasto. Nós tá na coragem hoje. Esse barulhinho da rede é bom, né? Ó. Nheca. Ó. Até faz nós dormir. Jogar uma sinuca. Mas antes fazer um lanche, né? Adoreto. Esse aqui é de bacon. E esse aqui é de cebola e salsa. Tira que eu vou. Eu vou nesse aqui, né? É um melhor que o outro. Ah! Direto do nosso pé de abacate. Aqui pra mesa. Vitamina de abacate. Vocês aceitam, meus filhos? Não, eu gosto demais. Você é besta. Joaquim. Joaquim gosta d'água, hein? Ó lá. Nós vem no corguinho. Tiana, onde você lá vai? Tiana. Ê, Joaquim. É bom, né? Móia. Ó. Nós veio andar aqui na roça um pouco. Tem esse corguinho, né? Passa aqui na roça. Tiana. Tiana. Vamos lá, já tá? Tiana, vem. Vem, vem. Ó, 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 ó. Tomar um banho de piscina. Aproveitar que tá meio sol. Não, eu tenho que atuar e tudo. Vixe Maria. Eu preciso. Eu preciso comer. Ó, pai, isso aqui é de fisioterapia, isso aqui. Fisioterapia. Truquinho. E aí, parceiro, quem começa? Parceiro, não tem nada, hein? Ó, é bom, ó. Jogando truco, tomando um cafezinho e comendo pão de queijo. Quem abre? É você mesmo. Você é. Eu? É. Ó, Rosane, tá trazendo mais trem pra nós? Aí é bom. Obrigado, Rosane. Oi, Rosane. Aí, ó. Olha. Gente, a melhor comida que tem na roça aqui é a comida do Dona Rosane. Dona Rosane, eu vou falar pra você, viu? É bom demais. Todo mundo que vem aqui na roça dá vontade de ficar aqui morando. Eu vou indo pra cá, eu engordo. Quando eu saio, eu esmagreço. Você faz o quê? Engordo. E vai embora e faz o quê? Esmagrece. Esmagrece, certo. Como é que sua letra esmagrece? S-M-E-G-R-A. Peraí, Dona. Peraí. Peraí. E ao ver... S-M-E-G-R-E-S-E-S-E-S. E-S-M-E-A-G-R-E-S-E-S-E-S. Cedilha. Hã? Cedilha. Cedilha. O que vocês estão mexendo? Atrás do Roderinha. Começa pra Roderinha. Começa pra Roderinha? Vou Roderinha. E amanhã eu vou viajar, hein. Se não, eu ia com a Roderinha com vocês. Pois é. Aí eu vou pro Carnaval. E você vai pra Roderinha fazer o quê? Vocês não montando em boi? Não. Salva a vida, né? Mas a gente não vai salvar nisso nenhum. A gente só vai acompanhar o amigo nosso lá da nossa cidade, que a gente trouxe. Frans Bazeiro. Dá-se uma salva de palco para o Frans Bazeiro. Muito bom, meu filho? O competidor já é nomado. Mesmo? Lá de Buriti Alegre? De Buriti, ganhou os prêmios aí. Já ganhou o que, meu filho? Já ganhei campeão no Pires do Rio, vice-campeão em Tuverlândia, vice-campeão em Rio Quente, vice-campeão em Mara Rosa. Aí, viu? Só, rapaz. Isso aí é o que? Campeão de Buriti Alegre. Isso aí é o que? A traia dele? É a traia dele. Então, vou te mostrar. Isso aqui é o colete. O que é o colete do roteio brasileiro? Vai ver. É o colete. É o colete, certo. O que mais? É para aliviar. Aliviar a pancada de um boi, o pisão de um boi. Não, porque você não vai machucar. Isso aí é blindado? É para aliviar, só. Ah, aliviar. Para não machucar, para machucar menos. Ah, tá. Isso aí? Isso aqui chama-se calça de couro. Certo. Para que serve essa calça de couro? Essa calça de couro, ela evita... É estilo. Não, não é só essa estilo. É boniteza, mas... Também tem, né, Fran? Se o boi pisar, pode escorregar, porque escorrega. Ou seja, eu acho que não entendia nada desse trem. Não, eu tô falando. Para que serve essa... Mas eu tô mentindo, João. Eu tô mentindo, eu tô mentindo. Eu tô mentindo, Fran? Esse aqui também é um enfeite, né? Mas é obrigatório a usar. Usar. Ah, é obrigatório a usar? Isso. Não pode montar sem? Ah, não pode montar sem. O que é isso aqui? Isso aqui é coberta do truco. Coberta do truco? É o Fri que tá fazendo. Esse aqui é o manto. Você foi o cachorro. Os cachorros desse tamanho? Não, mas não é possível. Calma, calma, calma. Calma, calma. É o capo, é o capo, Jax. Ô, meus filhos. E aí, meu filho. É o meu filho ou minha filha? É o meu filho. É o meu filho. Truvão. Como é que chama? Truvão. Olha aí. E ele é... Ó. E aí, Truvão. Olha. Olha, é gira aí. Faz tremira. Meu filho, nós viemos aqui na fazenda vizinha jogar truco. E ó. Ali debaixo. Debaixo do pé de jaca. Nós estamos jogando truco todo dia. Nós viemos aqui jogar. Ô, minha filha. Bichuaria. Aí, olha, vem. Nós viemos jogar truco. Nós viemos jogar truco na fazenda de 400 quilômetros da nossa. Não, foi pertinho, pertinho. Vai ter um desafio. Qual que é o desafio? Vai ser. Você colocou que é montar no capa, né? Ah, não. Não, não. Minha filha, tem uns bois, né? Tem uns bois de rodeio. Não, não. Vamos pensar ainda. Vamos pensar. É, parceira. O trem tá bom aí, né? Tá louco. Aí, uai. Vai baralhando aí, minha filha. A Brenda fica pedindo truco sem mania. Ei, porra aí. Ei, porra aí. Pois é. Vai ver aqui na vizinha jogar um truco. Vai dar um truco. Olha só pra vocês verem. O que chegou aqui na porta de casa? Deixaram aqui. Essa caixa da Brama. Não, mas que caixa bonita, hein? Ó. Ah, eu acho que é, né? Alguma coisa a ver com o carnaval. Vamos lá dentro, abrir as trens. Não é pesado, hein? Uai, o trem tem até cadeado. Meu divino Pai Eterno. Qual que é? Olha aí. Como é que abre isso aqui? Qual que é a senha desse trem? E agora, hein? Como é que abre isso? Não vem chave? Que número será que é, hein? Abriu o trem. Vamos ver. O que é que tem nessa caixa? Que a Brama mandou pra nós. Ó. Uai. Ô, beleza. Umas duplo malte. Bão, hein? Tem uma carta aqui, hein? Será que vai falar pra onde é que eu vou? Nesse ano, a Brama vai fazer a beleza do carnaval transbordar por todo o Brasil. E você não vai ficar de fora. Vamos junto matar a saudade das ruas nos maiores e melhores carnaval do país. A gente se vê em BH. Ei, meu filho. Ó pra onde eu vou. De Goiânia pra Belo Horizonte. Vê se tem mais um trem desse. Ó, bom demais. Café da tarde. Antes de viajar. Minha mãe acabou de fazer. Bande mais. Vocês aceitam? Bom. Bom também. Ô, café. Cê é bom, hein? Meu filho, tô aqui na rodoviária de avião. Deixa eu falar um trem pra vocês. Cê que quer ter sua RAM 3.500. A bruta, né? Ó, lá na Saga RAM. Tá com super desconto, né? Na RAM Larami. Né? Sem um RAM Box. Por R$ 399.990. Ó, tá que é bom? R$ 85.000 de desconto. Então, vocês querem saber mais? Querem conhecer a RAM 3.500? Vai lá na Saga RAM. A maior revendedora RAM do Brasil. Bom dia, meus filhos. Hoje eu prumei cedo, hein? Pai, na roça tô acordando cedo de jeito aí. Ó, já tô comendo meu café da manhã aqui. Nós tá nas ruas de Belo Horizonte. A gente vai no bloquinho. Primeiro bloquinho que nós vai hoje. Chama Então Brilha. Então, vou mostrar pra vocês. Eu nunca fui no bloquinho. Vai ser a primeira vez. Tô muito animado. Olha o Tandiguet, meus filhos. Olha o Tandiguet, meus filhos. Vamos ver como é que é o trio elétrico, né? Tandiguet que tem aí, mano. E o trem vai andando. E o povo vai acompanhando. Olha o mundarel de rei. Meu divino, pai eterno. Olha, o papel vai puxando o trem. E o pessoal vai acompanhando. E aí, tá o mundarel de rei. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá pra vocês O trem é bom mesmo Tem tanta gente, é mesmo? Não se cansa, que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe dancher Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Nós saímos lá do bloquinho, agora tá indo em outro Que chama Quando Come-se Lambosa A gente vai fazer uma homenagem a Marília Mendonça Ou seja, vou estar em casa, né? Só a frente, a treineira, vai ser bom, hein? Aí nós paramos aqui no lugar que vende pão de queijo e um café Pra nós aguentar o batidão e ir pro próximo bloquinho dele Agora eu sou um caboclo que vem preparado pro carnaval, né? Calça jeans e bota Dá pra vocês verem, né? Eu entendo o trem, eu entendo de carnaval Eu te vindo pra eterno Quero ver até que hora eu vou aguentar com essa bota, né? Ah, depois nós fica descalço Ah, você passa até uma assim Não dá onde mais a conta, você deixa Ô, meu filho Dá uma garapa aí pra nós? Tem, eu vou fazer aqui Aí, cheio, uai Tá bom demais, uai Tô aqui no cafezinho Agora o meu filho falou que acompanha nós? Isso aí, isso aí eu sou fã dele Mas não é possível Nem tô cretando que tá aqui Tem mais trem disso? Ó, vamos ver se o trem é bom Bom, meu filho, obrigado, hein? Agora sim dá pra aguentar o resto do dia Você é besta Que nós tem cheio de bloquinho que nós vai Já foi nesse trem? Já, o faraó é bom O faraó? Quando come se lambouza Nós vai nesse Quando come se lambouza E o faraó, se tiver tempo, pode ir nele, né? Pode ir? Então tá bom Obrigado, viu, meu filho? Falou, já Com Deus